Do visor da Câmara ao plenário da Câmara, a cidadania acontece por diversos ângulos. Com o intuito de abordar o viés da educação fiscal, é que a Câmara de Vereadores de Santa Maria fez uma parceria com o Poder Executivo e cedeu as dependências do Legislativo para gravações e transmissões feitas pelo canal 18.2 de oito programas sobre o trabalho das escolas municipais com os alunos sobre a importância da educação fiscal. A ação é intitulada Projeto Pedagógico e Educação Fiscal em Pauta. Os programas têm duração de aproximadamente 40 minutos, foram mediados pela coordenadora adjunta do Programa Municipal de Educação Fiscal e vão ao ar todos os dias, às oito da manhã, às duas da tarde e à meia-noite. A Adriana destaca que o Programa Municipal de Educação Fiscal desenvolveu inúmeros projetos em duas décadas. Além do Nota Fiscal Gaúcho e o Peça Nota Santa Maria, nós temos mais 24 projetos pedagógicos que envolvem a arte, vídeo, dança, paródia, poesia, desenho, jogos, jogos digitais, educações, olimpíadas, história em quadrinhos, caderno pedagógico, meu Deus, não sei se eu consigo lembrar de todos aqui. Teatro, né? São 24 projetos ao longo de 20 anos. E esse trabalho de anos está gerando frutos, pois além do estímulo à cidadania de crianças, o programa pode receber premiações importantes. Nós estamos participando do décimo prêmio nacional da educação fiscal. O programa de Santa Maria já tirou o primeiro lugar na primeira edição em 2012. E agora, em comemoração aos 20 anos, resolvemos participar novamente. Então, enviamos o projeto no último dia, agora do mês de agosto, para a FEBRAFIT, que é quem organiza o concurso, mas também temos quatro escolas do município como finalistas do prêmio de 2020, porque como uma pandemia, não foi entregue o prêmio de 2020. E 21 e 22, eles criaram um prêmio Bienal. Então, lá em novembro, vai ser entregue, em Brasília, o prêmio de 2020 e da Bienal 21 e 22. 21 e 22 é o que a gente está participando, com o programa de Santa Maria. Educação fiscal, o lugar onde a cidadania acontece. Mas esse trabalho só acontece pela dedicação de professores e professoras, como Bruna Linhatti de Oliveira, que desempenha a docência na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Ione Medianeira Parcianello. No turno da tarde, sou professora alfabetizadora do segundo ano. No turno da manhã, por exemplo, a gente desenvolveu esse ano com a robótica a visão Android, né? A versão Android do CID legal, certo? E no turno da tarde, a gente trabalhou, fez uma paródia, que foi o que a gente apresentou hoje, né? Aqui. E também, com o pessoal dos anos finais, a gente fez uma ação de produção de cartazes informativos sobre a conscientização, né? Do uso de solicitar a CPF, né? Ao comprar. Então, são coisas todas relacionadas à cidadania e que a gente coloca a nota fiscal ali, a educação fiscal, como tema transversal. E a docente afirma que os resultados do trabalho da conscientização podem ser percebidos no dia a dia dos alunos e reverberam para toda a família. A professora conta uma situação que aconteceu antes dessa gravação. A gente estava agora vindo para cá e o aluno, a gente estava, alguém falou alguma frase com relação à nota fiscal e um aluno completou a frase e disse assim, professora, nota fiscal é dinheiro, né? E aí a gente retomou ali, né? A nota fiscal, ela é dinheiro para quem contribui, né? E ela é para que a gente tenha tudo isso revertido, né? Nos serviços que a gente utiliza, né? Então, isso aí, a gente tem conseguido divulgar entre os alunos, essa consciência. E os alunos acabam levando essa consciência também para a família, para o pai, para a mãe? Sim, sim. A gente vê pela participação das famílias, né? Até pelo cadastro, né? Elas nos procuram para fazer os cadastros, os CPFs. Então, isso é tudo as crianças que chegam lá e conversam com as famílias. Qualquer compra de produto ou serviço que você fizer, você pede a nota fiscal com o CPF, pode se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, no site da Prefeitura, página da Educação Fiscal, ou no Peça Nota Santa Maria. Peça Nota Santa Maria, ISSQN, Prestação de Serviço. Nota Fiscal Gaúcha, compra de produto e CMS. Então, assim, você concorre a prêmios em dinheiro, tem desconto no IPVA quando cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha e desconto no IPTU quando cadastrado no Peça Nota Santa Maria. Tchau. 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 Tchau.